Fala ai pessoal, sou o Darkdemo, estou trazendo mais um vídeo de Digimon World 4, já estou aqui com o meu El Granumon, no level 25, já dei uma opada nele, e agora vou continuar com o detonado. Novamente no Darkdemand, vamos agora partir para a segunda Dungeon, vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês, que eu dei uma opada nas skills dele, de MP também, não só nas armas, na Blast, que é de skill ofensiva, e a Force, que é a de suporte. Ele é que nem o Dorumon, ele começa com o Brett Ice, mas quando chegou a 301 de Blast, ele pegou o Mega Ice, depois ele pegou aqui o Brett Impact, no 331 se não me engano, e no 661 se não me engano, ele pegou o Mega Impact, que é uma skill muito boa, uma skill de área, vou mostrar aqui para vocês. E causa um dano muito alto, mais alto até do que o meu ataque normal. E o Mega Ice, agora ele lança duas rajadas de gelo, não lança só uma como antes, além de ser também mais forte né. Lembrando que o Brett Impact, que é o primeiro, já era mais forte do que o Mega Ice, então o Mega Impact é muito mais forte, e gasta não tanto MP a mais. Bom, aqui a Torre Negra, também esqueci de falar, eu peguei aqui o Power Up, upando a skill de Force, eu não lembro em quantos pontos ele chegou a pegar, porque a skill de Force dele é essa aqui, a Brett Speed, que aumenta a velocidade do ataque, e agora eu peguei o Power Up, que aumenta o meu ataque. Faz uma diferença boa né, tá tirando agora 140, o ataque do elemento, e 90 e pouco, 80 e pouco no meu ataque normal. Sendo que antes meu ataque normal tirava 70 e pouco, e o ataque do elemento tirava 120, mais ou menos. Então, eu vou ficar aqui na Torre Negra, lembrando que eu sempre vivo, toda vez que eu reseto o jogo, eu fico aqui para dar uma alpada, então eu vou cortar aqui o vídeo. Então, quando eu terminar aqui da Torre, eu volto. Lembrando que se vocês quiserem também upar a skill de MP, aqui é o melhor lugar, vocês atraem os bichos aqui para eles ficarem ali no cantinho. E vocês daqui, pode ser daqui de cima ou pode ser daqui também, é só usar a skill. É o melhor lugar para upar a skill de MP, aonde eles menos atrapalham. Então, eu recomendo upar, porque o Desmond fica muito bom, upando as skills, fica muito melhor do que só com as skills iniciais. Então, eu vou dar um cortecinho aqui no vídeo, quando eu terminar aqui com a Torre, eu volto. Enquanto o pessoal eu voltei, agora eu vou continuar aqui. Outra coisinha que eu queria mostrar aqui para vocês é que, a cada nível, tem um limite de teste. No level 25 era 750, como vocês viram estava um vermelho, estava travado. No level 26 agora aumentou para 780, a cada nível aumenta mais 30. Então, o Slash aqui já travou de novo. E o Blast e o Force foram liberados. Lembrando que no 751 de Blast, eu estou com 750, o Mega Ice vai se tornar o Giga Ice. Então, a linha de ficar mais forte para lançar 3 rajadas de Giga, não 2, como está lançando agora. Bom, eu já peguei aqui o Giga Ice, está gastando 144 gotes de DS, de MP, quer dizer. Mas agora está atirando 120. Antes estava atirando 90 e pouco. Mas mesmo assim o Mega Impact ainda está bem mais forte. O Mega Impact gasta menos, e está atirando bem mais do que o Giga Ice. Eu vou indo aqui só de MP por enquanto, porque eu tenho que upar a técnica de MP. Tem que aumentar o Blast então. Opa, meu MP acabou. Agora você não dá mais trabalho, joga no mundo. Agra a boca. Tachei. Tachei. O ronho, é que a MP vai embora. Mas depois é só comprar a disca então, tranquilo. A técnica de real é a única que eu não tenho, é porque eu não vejo necessidade, eu sempre exerir o jogo com a primeira mesmo. E eu também não tenho paciência para upar a técnica de real. Eu tive paciência bastante para upar as outras então. E aí 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 Essas máquinas são irritantes pra cacete, cara. O Mega Impact é bem tranquilo, né? Só usar duas vezes e já é. O Ice mesmo é só quando eu precisar atacar de longe algum boss, algum inimigo chato. O Impact além de tirar bem mais, gasta menos MP. O bom do Impact é isso. Vai todo mundo juntinho. Bom, ali já é a segunda torre. Aqui é o mesmo esquema. Vou dar um cortezinho aqui no vídeo porque eu vou ficar aqui na torre. E quando eu terminar eu volto. Pronto, pessoal. Voltei. Terminei já aqui a torre. Já fui lá na terceira torre negra também. E agora eu vou partir para a dor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, essa dungeon é um pouquinho chatinha também. Na verdade todas as dungeon aqui do dryland são chatas. Isso desde a primeira. Uma coisa que eu não tinha percebido aqui no Power Up é que além de aumentar o meu ataque, aumenta também o meu HP, né? E o meu HP ali é 1644. Com um Power Up fica 1890. Merda do Minotauro já foi lá. Mas tudo bem. Será que resolve o problema mesmo? Tem que ter cuidado com essas áreas assim. Porque pode ter torre negra então os Jumbo e Mão vão ficar aparecendo. Então tem que estrigar a torre. Para depois de matar os Jumbo e Mão. Eles não são tão legais de matar como aqueles bichinhos lá. Muito foda. Sai de mim, porra. Vai lá não. É você. Vou tentar passar essa dungeon o mais rápido possível então. Não vou ficar rodando ela. Assim que eu achar as escadas eu vou descer logo. Logo para o boss. Aqui já começa a vir o farol. Ainda bem que meu dano já está bem alto então. Eles não dão trabalho. Agora não. Eu vou fazer isso. Aqui já está. E aí. A partir de dois dois de um dos. Nesse 10 speed eu nunca vi muita diferença, eu sei que aumenta a velocidade do ataque mas eu nunca percebi uma diferença em tudo nele. Por isso que eu quase não uso só o do ataque mesmo. O bom dessa skill é que só gasta 12 de MP, então dá para usar a vontade. Aumenta bastante o ataque. Mesmo sendo só a primeira. Agora que aparecem as informações dele. Depois que eu já matei o primeiro. E aí Vamos lá. Vai! Vai! Porra, múmimo! Você está! Eu estou usando as skills direto mais para aumentar mesmo. o teste do Force. Olha o papel aí. Os viados estavam nascendo de mim. Quase que eu esqueci da porra da torre. ... Só impactos para matar agora? Vem! Vem cá! Isso! As quatro juntas! Se eu não me engano, esse é o último andar da Anciente Ruins. Ah, eu vou mesmo! E aí? E aí? E aí? Fechado! Fechado! Cheio de bichinho! Pronto! Eu soube! Eu soube! Seu viado. Isso não é jeito de criticar. Esse impacto mata aí? Não. Um lixo. Ali é o boss, eu tenho que abrir essa porta. Tem que dar uma volta aqui. Não dá para ir por aqui, vou ter que dar a volta. Tem que voltar. E merda. Acho que por aqui já dá. Tchau. 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 Vem! Vem! Bom, o bom desses bichinhos é isso. É só atrair o bloco. Está tudo juntinho. Vem! O bom é que eu já estou matando com 2 Bloods. Então nem demora. Vou passar as duas. Vem! 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 Tchau, gente. O Impact é muito bom, cara. O Impact é muito bom. O Impact é muito bom. O Impact é muito bom. O bom do Giga Ice é que, como eu lanço a 3, as vezes bate 2 ou 3 vezes em seguida. Quando acontece isso, acaba tirando mais dano do que o Impact. O Impact é muito bom. Bom pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vai ser o último chefe do Dryland. Vou finalizar esse mapa. Vai partir para o próximo mapa. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.